Olá, gente! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está nos assistindo, mas estamos aqui na Ilha Grande, no SEADES, aqui na UERJ, para fazer a segunda campanha de coleta de sedimentos para a gente pegar todos os microplásticos. E vocês vão acompanhar, porque a gente está na década dos oceanos e está imperdível. No julho sem plástico, a gente tem essa expedição fantástica da Adriana, que é a doutoranda, que está estudando, pesquisadora excelente. Então, está impervível, né, Adriana? Vamos lá! Sim, vocês vão adorar! Vamos adorar nossas aventuras. Se você acabou de chegar aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Adriana, e aí? A gente tem que levar todo o material para coleta. O que a gente leva nesse carrinho? A gente leva potes de vidro. No caso, a gente está levando três coisas pessoais. Mas vamos lá! O gabarito, um pote de vidro para poder colocar as amostras e uma peça metálica para poder fazer a área de, demarcar a área de coleta. Então, estamos preparados. O professor já chegou, partiu! Partiu a nossa expedição para coletar sedimentos e ver a quantidade de microplásticos aqui nas praias da Ilha Grande. Esse é o caminho que a gente está fazendo para pegar o barco, que a gente vai fazer coleta nas praias da Ilha. Então, não tem como chegar só por trilha, mas é impossível com tanto peso que a gente vai levar. Já vamos lá pegar a lanchinha e vamos embora. Paramos já na primeira praia. Agora a gente vai fazer a coleta. Tudo certo, Adriana? Certo! Década dos oceanos. Vamos mostrar aqui quanto microplásticos tem numa praia pouquíssima usada, frequentada. E vamos ver. A gente tem que lutar pela conservação dos nossos oceanos, mudar aí o nosso jeito de coabitar essa terra com tanta natureza incrível, maravilhosa. Vamos proteger e preservar nosso mundão. E não esqueça, diga não ao uso de plástico. É isso, plástico de uso único para quê? Vamos bem utilizar o plástico para preservar o nosso planeta. Aqui já tem tudo para a gente fazer a coleta. Vamos para a praia agora. Coleta de sedimentos, vulgo areias. Sedimentos costeiros. Sedimentos costeiros. Aqui a gente tem uma zona suja, que é onde a última, a maré mais alta, ela veio até aqui, esse nível, que é onde existem os sedimentos. E é onde a gente encontra a maior concentração de microplásticos. E aí a gente faz a coleta nesses locais, né? Isso. Vamos ver lá, professor. Aí em cima? Aqui. Cadê os microplásticos? Vamos já mostrar aqui. Aqui tem um monte de azul, branco, branco. Aqui, ó. Essa aqui está mais suja. Marcamos aqui já um ponto para a coleta. A Adriana está fazendo a distância através da corda para o outro ponto de coleta. Tudo na zona suja, que é essa região aqui que fica concentrada de microplástico, como vocês podem ver. É muito microplástico. Quando a gente chega, a gente não percebe que está com tanto microplástico. Mas quando a gente chega perto, a gente vê. Como é triste, né? E como é que acontece isso do microplástico? O plástico está maior. E pelas ações do mar, enfim, várias ações aí, fisico-químicas, microbiológicas, não sei o certo, o plástico vai ficando bem miudinho e chega até aqui. E a gente sabe que os animais se confundem por conta das cores exuberantes e eles se alimentam de microplástico. Então, quantas aves estão morrendo aí, vários animais marinhos também, por conta do microplástico. gente, eu vou juntar para vocês verem bem de pertinho como é que tem muito microplástico que não parece real. Olha a quantidade de microplástico aqui. Estamos terminando aqui a coleta nessa praia, que é a Praia de Santo Antônio. A Adriana já fez ali a metodologia para coletar os sedimentos e os microplásticos que estavam dentro da zona suja. E aqui, nesse pote, a gente vê os sedimentos que estavam mais espalhados dentro de uma área delimitada. Olha a quantidade de microplástico que tinha um pequeno espaço. Deixa eu dar um pouquinho. Olha a quantidade. Nossa, que exato. Simbora, fizemos aqui a coleta. Agora a gente está levando para a lancha. Vitória, primeira praia a cheque. Mais uma vez falo isso, porque agora é o que eu peso. Caraca, está muito pesado, né, Adriana? Mas, nada certo, nada bom. Olhem esse lugar paradisíaco. Surreal. Chegamos na Praia do Caixa Daço. A grana já está ali. Deixamos os coletes porque essa praia é um pouquinho mais difícil de entrar. Não deu nem para eu filmar porque a gente tem que mergulhar e já entrar. Meus óculos são todos sujos. Surreal, como vocês podem ver, mas sem óculos não dá. A pessoa já está achando ali o ponto da zona suja para a gente fazer a coleta. E aqui tem um rio que chega no mar. É, eu vou mostrar aqui para vocês porque é a coisa mais linda a Praia do Caixa Daço, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Aqui, ali, ó. Ó. Tudo. A coleta. Check, né Adriana? Conseguimos, é a pessoa Cheque Nossa, Adriana ali, gente, que mulher É muita força, é muita força Estamos aqui na praia do Cachadaço Agora sim, estamos na praia certa Porque eu falei na outra, errado Nossa, Adriana Vamos ver uma vista incrível O professor tá do outro lado, não dá pra eu mostrar E eu vou parar de filmar pra eu sobreviver, né Ok Gente Cara Cara, isso é muito lindo Caraca Caraca Olha isso Cara, um dos lugares mais lindos Que eu já vi na vida Agora estamos descendo a trilha Muito felizes Que experiência É indescritível É muita gratidão por essa experiência Coleta concluída com sucesso Estamos retornando pra dois rios Tudo ali, ó No caixote, areia e sedimentos Os microplásticos Não sei se vocês estão me ouvindo Mas depois a gente faz uma dublagem e uma legenda Finalizamos então a expedição Na coleta dos microplásticos Foram duas praias, foram duas praias Santo Antônio e Lopes Mendes Chegamos, sobrevivemos Foi uma ótima experiência E aí, galera O que vocês acharam? Maravilhoso Muito bom Tudo certo? Então ficamos por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tenho visto como é importante a gente fazer a nossa parte Porque o microplástico tá aí presente Até nas praias bem pouquinho usadas Então a gente tem que fazer Nossa diferença Cuidar do planeta Do meio ambiente E continuar aí na pesquisa Na luta pra mostrar Que a ciência vale Que a gente tem que sempre lutar Por uma educação de qualidade Fazendo aí Não sei mais o que falar Fala da ciência, professor Vou chamar agora o meu orientador Fala É isso aí, pessoal Vamos cuidar do meio ambiente, né? Pesquisar muito Trazer muitos resultados Pra ciência brasileira tá sempre como Esclarecendo também o pessoal, né? Sobre os problemas de microplásticos A presença Que é a realidade Então, levando a pesquisa do Brasil Cada vez mais longe É isso Um beijo, gente Até a próxima E sejam sustentáveis